Está valendo o grande prêmio do Japão de Fórmula 1 de 2014. O momento mais legal do GP do Japão foi a disputa entre as Mercedes. Nico Rosberg estava na frente, Lewis Hamilton foi ousado e fez uma bela ultrapassagem. Olha o Hamilton, acelera, bota de lado, vale a liderança. Hamilton, Rosberg, Hamilton, Hamilton, Lewis Hamilton, assume a ponta. Hamilton garantiu aí a vitória e a liderança do campeonato. A chuva voltou a assombrar os pilotos na volta 40. Quando eles deram o safety card, já fazia cinco voltas que eu vinha gritando no rádio, que não dava para enxergar e tinha muito aquaplane na pista. O primeiro acidente aconteceu na volta 41. O alemão Adrian Sutil perdeu o controle da sua Sauber na curva 8. Aquaplanou e bateu o carro. E veio forte, veio com gosto o Adrian Sutil. A chuva aumentou, estava ficando escuro e difícil de andar. Eu não vi quando as minhas quatro rodas perderam o contato com o asfalto por causa da água. Aí, gente, veio esse guindaste, olha, que entrou para tirar a Sauber do sutil. Em seguida, a equipe de resgate gesticula, chama o socorro. O carro do francês Julius Bianchi da Marúcia já tinha batido e estava embaixo do guindaste. A empresa responsável pela transmissão da prova não mostrou o momento do acidente de Bianchi. Nessa imagem dá para ver apenas um pedaço do carro da Marúcia. Mas hoje, um espectador postou esse vídeo na internet, que mostra toda a violência da batida. Adrian Sutil viu o que aconteceu, diz que em respeito ao amigo, não iria descrever o acidente e que iria rezar por Bianchi. Também afirmou que depois do seu acidente, o carro de segurança deveria ter entrado na pista. As imagens do resgate do piloto aparecem apenas nessas fotos. Bianchi foi levado de ambulância para o hospital. Estava inconsciente e com uma séria lesão no cérebro. Ele passou por uma cirurgia de mais de três horas. Está respirando sem a ajuda de aparelhos, mas ainda em estado grave. Bianchi é novo, tem 25 anos e é um dos pilotos da nova geração. Esse ano conseguiu pontuar pela primeira vez pela Marúcia com o nono lugar do Grande Prêmio de Mônaco. Também participou do programa de talentos da Ferrari, onde conheceu massa. A minha preocupação maior, não é nem na posição agora, a minha preocupação maior é que esteja tudo bem com o Július, que é um grande amigo, é uma grande pessoa e parece que ele bateu num trator no final da corrida. Isso é...